Pelo cerimonial e por aqueles que me antecederam na fala, quero ser bem breve e talvez em alguns momentos redundantes. Mas o que podemos destacar aqui em todos os momentos vividos nos últimos três anos mas em especial no ano de 2017, como testemunha, todos os deputados e deputadas, colegas que vivenciaram isso dioturnamente conosco, foi uma Assembleia Legislativa atuante, uma Assembleia Legislativa parceira, mas sobremaneira, uma Assembleia Legislativa independente. Uma Assembleia Legislativa que trouxe os temas mais importantes que afligiam a sociedade suma do grossense para o debate. Os temas que, por diversas vezes, a fuga deles era uma solução. Mas que esta casa, nesse momento, teve a maturidade, teve a sabedoria de discutir, de aprimorar, de aperfeiçoar e de implementar junto com o Executivo. Isso foi o primordial, porque nos escondermos talvez seja o caminho mais fácil. O embargo de gaveta, como é conhecido no Tribunal, no Jardão do Direito, aqui não ocorreu. Os debates ocorreram. Em todos os momentos, acalorados os debates, mas a sabedoria, a paciência, a tranquilidade, fez com que todos os projetos, aqui repetidos, ou de autoria, dos próprios deputados, fossem aprovados, ou reprovados, da forma que entendeu este plenário. Não faltou a este plenário nas ações da Defensoria Pública. Não faltou a este plenário àqueles projetos remetidos pelo Ministério Público. Não faltou o carinho deste plenário aos projetos remetidos pelo Tribunal de Justiça. Não faltou respeito aos projetos remetidos pelo Executivo. Não faltou as observações feitas nas audiências públicas. Não faltou a este plenário a sabedoria de escutar os servidores públicos. Não faltou a este plenário cobrar, principalmente, e aqui quero destacar o papel da oposição, os impactos que iriam ser medidos, que iriam ser objeto dos projetos a serem implantados. Muitas das vezes, para não termos surpresas, como ocorreram recentemente em projetos que foram aprovados e, posteriormente, o impacto dele não fora medido e a sociedade pagou por isso. Aqui, sim, mediu-se em todos os momentos aquilo que estava sendo votado. Em todas as comissões permanentes, o debate é constante. Por isso, quero que, nas palavras também do deputado Eduardo Rocha, e até que fora transcrito num diário de hoje, que essa assembleia tenha a maturidade de vivenciar no ano de 2018 a divisão daquilo que é a necessidade para a sociedade suma do grossense das nossas divergências eleitorais. não podemos de forma nenhuma, por conta das nossas divergências eleitorais e partidárias, causarmos nenhum transtorno à sociedade que nós representamos. Por isso, desejo a todos os deputados e deputadas sucesso nesse ano que se inicia e quero, governador Reinaldo Zambuja, desejar a você, ao seu governo, aos seus colaboradores aqui, em nome do Eduardo Hiddle, sucesso, sabedoria, tranquilidade, transparência e, sobretudo, aquilo que tem sido a marca do seu governo, a responsabilidade para com o povo suma do grossense. Muito obrigado.